E aí galerinha, finalmente eu tenho um Nintendo DS Lite, então eu consigo jogar os jogos de Game Boy, né, usando as fitinhas da entrada de baixo desse DS Lite. E aí eu decidi ver o que tinha na minha fitinha de Pokémon Emerald, que foi literalmente o primeiro Pokémon que eu joguei. Então, bora ver o que tem lá dentro. Como eu não tinha a caixinha dele, eu coloquei essa minha fitinha aqui na caixa do Pokémon SoulSilver, que inclusive eu acho muito bonito. Aqui é a parte de trás dela, que é bem bonito, tem muitas informações do jogo. Mas enfim, vamos pro que importa, né, que é Pokémon Emerald. Se liga aí na minha fitinha. Ela tá um pouco velhinha, mas é porque, enfim, ela é muito antiga, né, ela é original mesmo. E eu ganhei de um meio que primo meu. Então, enfim, essa fitinha aí é muito bacana, joguei pra caramba, vivi a reiniciar no meu save. Virei o Emerald muitas vezes nessa fitinha. E até hoje ela funciona. Então, vamos colocar aqui no DS a fitinha. E pronto, já vai aparecer o jogo bem aqui, olha só. E vamos ver o que nós temos. Se liga na musiquinha, eu vou deixar a musiquinha da gravação mesmo. Muito bom, muito bom. Esse jogo é fenomenal. A minha fitinha, ela tá com algum problema no negócio. Eu vi que isso é comum, tá? Esse avisozinho é porque a bateria do jogo, do relógio, não funciona mais. Então, não vai ter mais esse negócio de dia e noite nesse jogo. Então, esses pokémons que evoluem só de noite, não vai rolar mais. Mas, enfim. Vamos pro que interessa, né? Vamos mostrar aqui meus pokémons. Deixa eu abrir aqui o menu pokémon, pra vocês derem uma olhada. Eu ainda não tinha terminado esse jogo, tá? Isso aqui foi de uma das vezes que eu reiniciei. Bora ver. Eu tinha uma Gardevoir no meu time. Bacana, bem legal. Os movimentos dela. Um Blaziken, obviamente, porque... Ele é meu inicial favorito dessa região. Zigzagoon, porque ele é extremamente essencial em Oi. Taylor, porque ele é um dos meus pokémons pássaros preferidos. Curto muito. E tinha um ovo aqui. Eu não sei do que é esse ovo. Eu realmente não lembro. Eu acho que é algum ovo que a gente ganha durante a campanha mesmo. E, enfim. Meu cartão aqui de treinador. Vocês podem ver que eu joguei por umas 9 horas. Mas, enfim, né? Bora ver aqui alguma batalha, alguma coisinha. Só pra lembrar os velhos tempos. Olha só, um Zubat apareceu. Já lancei a Gardevoir, né? Tem vantagem, porque ela é tipo psíquico. Caramba, eu esqueci que... Eu desativei as animações dos golpes. Vou ter que ativar aqui. Só um minutinho. Pronto, ativado. Vamos aqui pra mais uma batalha. Só pra ter esse sentimento de nostalgia aqui. Jogando essa fitinha depois de tanto tempo. Olha só, muito bacana. Com as animações fica muito mais legal. Fica bem mais nostálgico ver esses efeitos de golpes que nem era antes. Ah, muito bom, muito bom. Inclusive, faz tempo que eu não jogo um Pokémon Emerald. Aí eu vou deixar pra vocês uma opção aí. Vocês acham que seria legal zerar esse jogo de novo? Eu poderia até gravar todo o processo zerando ele aqui pro canal. Do mesmo jeito que eu tô gravando a tela aí do DS. Seria bacana. Se vocês quiserem, comenta aí. Deixa o like. Demonstra interesse aí que eu vou. Tá ligado? E provavelmente, talvez eu faça o vídeo mesmo, hein? Se vocês demonstrarem interesse. Se não, tudo bem. Mas deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.